Meu Deus, não vai dar pessoal, porque tá tudo separado, são três separações aqui na caminhonometragem, tá? Bora lá, bora lá, bora pra largada. Giro, pro 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 giro! Bora! Categorias MX5 e 45, pelo Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Paranaense. O GC na tela tá Nacional Pro, hein? E o Mascari meu tá com Y no final. Por favor, corrijam. Corrijam. Rápido, imediatamente. MX5, vamos ver quem é que vem pra fazer a primeira posição. Léo Lopes, o pai do Enzo Lopes. Oh, cara, Enzo Lopes aí, ó. Quem queria ver o Enzo Lopes na pista, a moto que ele andou, tá aí, ó. Na ponta. Mota 16, aí na imagem o Léo. Largada sensacional do pai do Enzo. Por isso que o Enzo tava lá e desceu a moto, então, hein? É, tá pensando o quê? Na segunda posição, o Maguila, 211, categoria MX5. Vamos vendo agora quem é que vai aparecer pela terceira, quarta e quinta posição. O Maguila nesse exato momento. Ó, o Fio Pereira perguntando se o Edu, né, o Sasaki ainda tá enrolando pra fazer o podcast. Prefiro não comentar. Certas coisas a gente não fala. Maguila tem, então, a primeira posição, 211. Ele que vem do estado de Goiás, Maguila, que é esposo aí da minha fonodióloga, doutora Vanessa. O Maguila, então, tem a primeira posição, com a moto de numeral 211. Lembrar que o Maguila fez o segundo tempo no Clássico Católico de hoje. Na última volta, o Evaristo acabou fazendo a volta mais rápida, com a moto de numeral 447. Daqui a pouquinho a gente vê onde é que tá o Evaristo. Tem briga boa já pela segunda posição. 997 assume, nesse exato momento, a segunda posição, o Fernandão. Fernandão, 997, nesse exato momento, é o segundo colocado. Aí o Maguila. Faltando um pouco mais de nove minutos e duas voltas pro final. Lembrar que, pra sequência, teremos a categoria 50 cilindradas. E o Maguila tá aí, ó, com a moto de numeral 211. É, Gu Ferreira, eu acho que, em relação a ter a melhor moto, com certeza. Essa parte interna dele aí, de motor, deve ser forte o foguetão ali. E aí, os pilotos foram se tocando e o Maguila veio. Ele e o Léo Lopes fizeram por dentro pra fazer a primeira volta aí, fazer o roll-shot com a Dilson Maguila. Maguila, então, é o primeiro. Moto de numeral 211. Na segunda posição, 997, o Fernandão. Vai passando o Maguila. Lucas, não roda essa cronometragem, não, que ela não tá correta, tá? Não roda na tela aí, não. Maguila, primeiro. Fernandão, na segunda posição. Vamos ver quem é que aparece pela terceira posição. Tá aqui um pouquinho a confirmação do terceiro colocado. Aí, na imagem, o Adilson Maguila, do estado de Goiás, tem, nesse exato momento, a primeira posição. O Fernandão chegou pra cima dele. Tira a diferença, o Fernandão vai chegando pra cima dele. O Alfeu falou que eu tô sem moral pra chamar ele aí. que, quando eu chamei ele, ele tinha recém saído do Covid, né? Ele tinha, se internou, ficou bem feião no hospital, enfim. E, quando eu chamei ele, né, depois ele disse assim, ó, só vou aí se for com máscara e tudo tal. Falei, cara, a gente tá testando toda semana, tudo certinho com a gente, mas pode vir com máscara. Se precisar, eu faço com máscara, também tá tudo certo. E, mesmo assim, ele não... Ficou de ver. Ele disse, vou ver, vou ver. Tá vendo lá. Já tem briga boa pela primeira posição, vai por fora, Fernandão, vai por fora. Tentou por fora, Fernandão. Fecha o espaço, Maguila, aí tem experiência o primeiro colocado. 211, Adilson Maguila, mas chega muito forte o Fernandão pra cima dele com a morte numeral 997. Evaristo, 447, vai passar pela terceira posição? Na verdade, ele perde a terceira posição pro Erivelton... Não, pro Claudio Nergocha. Claudio Nergocha, nesse exato momento, é o terceiro colocado. O Evaristo é o quarto colocado, o Léo é o quinto. Sexta posição, numeral 977. Os cinco primeiros, então, da categoria MXC. Lembrar que o Adilson Maguila tá aí ainda na primeira posição. Olha que o Fernandão quase vai pro chão, hein? Na sessão de costelas. Aí o Adilson vai se segurando na primeira posição. Sete minutos, mais duas voltas pro final. Categorias MX5 pelo Campeonato Brasileiro, MX45 pelo Campeonato Paranaense. Comentário dos caras no Instagram aqui, Endros. É, eu gosto desse esporte porque é só civilidades. Antes era o Pinto, agora é a Maguila que tá aí. 50 cilindradas. Ó, tô perguntando aqui, ó. O Tom fez uma consideração forte aqui, ó. O Endro já tá almoçando de novo. Tô escutando o barulho de talher aí, hein? Que dúvida, galera. Que dúvida. Você vê que eles já vão abrindo, os dois já vão abrindo um pouco mais em relação ao terceiro, ao quarto colocado. Já separando aí um primeiro bloco, né? Do primeiro e do segundo colocado. Ó, o Gufeira falou assim, ó. Esses caras das antigas são malas pra caralho. Só o Negrete que eu vejo um cara simples e humilde. Negrete é parceiraço, pessoal. Já mandei mensagem pra ele. Ele já falou que topa. Queria fazer até, tipo, online e tal. Falei, não. Te espero pra Curitiba aqui tudo. Vamos fazer junto. E ele topou. Tá tudo certo. A hora que ele vier pra cá, ele vai gravar com a gente sim. Pelo menos eles têm uma resposta mais positiva, assim. Realmente o Negrete é bem humildão. Primeira posição na categoria MX-5. Chega de novo o Fernandão. Primeira posição pro Maguila, 211. 997, o Fernandão é o segundo colocado. A gente vai aguardar a passagem aqui pra pegar o terceiro, o quarto e o quinto. E aí, ó. Na sessão de costelas. Lado a lado, Fernandão e Maguila. Vai botar por fora o Fernandão, vai por dentro o Maguila. Quem é que vai ficar com a primeira posição? Você em casa, apostando aí, ó. Já saltaram lado a lado no mergulho. Vão pro mergulho lado a lado. Coloca a moto na frente e Fernandão é o primeiro. Finalmente um peguinho, galera. 997, o Fernando assume nesse exato momento a primeira posição. Aí ele veio no mergulho, colocou um pouquinho da moto à frente no salto pra passar. Na imagem pra você, ó. Na sessão de costelas. Aí vieram os dois, fizeram a curva lado a lado. Fizeram o primeiro salto. E aí o Fernandão já começou a se distanciar um pouquinho. Você vê que ele já salta um pouquinho à frente do Maguila. Pra assumir a primeira posição, o Fernando com a moto de numeral 997. Na imagem, você tem agora o líder 997, ó, o Fernando. Maguila, 211, bem próximo dele. Faltando pouco mais de 4 minutos e meio. Já conversamos aí, pessoal. Pessoal do chat, já conversamos. Deixa eu ver se pega acabar aí pra gente bater um papo. Só pra não atrapalhar pra vocês a corrida aí, que é o intuito da transmissão, beleza? Vamos ver quem é que vai passar pela terceira posição. Claudineiro Rocha passa pela terceira posição. 900. Aliás, é o Erivelton Nicoladelli. 932. O Evaristo, 447, passou pela quarta posição. Tá abandonando o Emerson Oliveira. A gente viu aí, morte de numeral 41, o Emerson do Açaí Vitanati. Tá abandonando a prova. E a quinta posição. Só pra confirmar se é o Léo Lopes. Léo Lopes pela quinta... Aham, quem tá pra cima do Léo aí, meu amigo. Prova de recuperação de Jorge Negrete e Lourinho Maravilha. Já tem, nesse momento, a sexta posição, o Negrete. O Lourinho Maravilha tem, nesse momento, a sexta posição. Vai esquentar essa briga, porque o Lourinho Maravilha colou pra cima do Léo Lopes. Abraço pro Fred, Fred Acevedo, o grande amigo gringo. E mandar um abraço aí pra Sala Raquel, de Palmeira, de Goiás. Galera do grupo Gol em Foco, assistindo também o trabalho aí. Todo mundo na torcida pela Sala Raquel, que vem daqui um pouquinho na categoria feminina. Primeira posição tá na tela pra você, o Fernando, 997. Começa a abrir uma pequena diferença em relação ao segundo colocado, a Dilson Marguila, com a morte de numeral 211. Terceira posição pro Erivelton Nicoladeli, o Minestra. Quarta posição pro Evaristo Lemos. E a quinta posição pro Léo. E lá no fundo, a gente vê o aquecimento do freestyle. O backflip, né, a manobra... Hoje é manobra base, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, é uma manobra base pra eventos, né. O backflip, a gente tá vendo o aquecimento aí da equipe de Fred e Quirilos daqui um pouquinho. Show pra vocês. Evaristo vai passar nesse momento pela... Tinha que mostrar mais o Negrete mesmo, hein. O Negrete tá andando muito. Você vê que o Fernandão aí na imagem já abriu bem essa diferença em relação ao Maguila. E o quinto colocado vai passar daqui um pouquinho. E aí resta saber. Ó, 977. Tá passando pela quinta posição. Cacoal e Negrete, o Léo ficou. O Léo ficou. 299 na tela, tem problemas com a moto. Negativo. Categoria MX5 pelo Campeonato Brasileiro e a MX45 pelo Campeonato Paranaense. Lembrar que o Paranaense é a quarta etapa, o Campeonato Brasileiro é a abertura. Pouco mais de um minuto pro final. Aí o líder. Fernando 997. Categoria MX5. Fernando vem na tela. Menos de um minuto agora pras duas últimas voltas. O líder acaba de passar pela curva do pit lane e vem agora pro salto chegar do líder. Vai passar nesse exato momento. Isso aí, galera. Faltando 50 segundinhos pra bater o tempo aí. Vamos ver como é que fica essa MX5. A gente tá sem a cronometragem aqui real. Tá bem misturado. Eu fui abrir o aplicativo aqui, tá sem nome, tem umas três categorias juntos. É, então, tá bem complicado. O primeiro que tá em primeiro não tá em primeiro aí. Exatamente. Então, a gente não tem noção do... Acho que isso que é o ruim misturar mais categorias, né? Vou ver a passagem aqui do Léo pra gente poder confirmar a posição do Léo nesse exato momento. De qualquer maneira, ele tá brigando aí com o Lourinho Maravilha. Uma bela história do motociclismo dos dois. E a esposa do Léo Lopes, óbvio, mãe do Enzo, que tá lá nos Estados Unidos. Sofrimento aqui fora da pista, né? Ah, Valério, nem fala. E tava... Largou em primeiro aqui torcendo. Tava muito bacana a largada, mas tá sem preparo. Fez uma cirurgia dos olhos. Tem que treinar um pouquinho mais aí. Eu vou fazer o Enzo, dar uma ajudinha aí. E se Deus quiser, na próxima vem bem forte. Lá no sul. Lá no Rio Grande. O Enzo que deu... O Léo que deu muito conselho pro Enzo, né? Quando garoto, agora o Enzo podia retribuir, né? É, Valério, é verdade mesmo. O Léo acabou perguntando pro Enzo. Filho, o que eu posso tomar durante a prova pra não cansar? Então, eu disse, olha, pai, umas barrenhas... Vergonha na cara aí. Treinar, rapaz. Filho, te concentra aí. E aí, tá aí, ó. O resultado vem vindo devagarinho. Legal. A Delaine, a esposa do Léo Lopes, que tá na pista. Mãe do Enzo Lopes, um dos grandes nomes do motociclismo brasileiro. Aliás, tira-se de passagem. Parabéns, a Delaine e também ao Léo. O sucesso... Cara, a pistinha hoje tá só o creme, hein? E principalmente o Léo Delaine. Olha aí, Rafa. Se o tempo firmar assim, né? Não cair mais. Apesar de chover à noite ainda hoje, pra amanhã fica melhor ainda. Ah, mas comparado ao que tava ontem, hoje tá um creme. Sem comparação, né? Sim, sem comparação. Parabéns ao Léo também e parabéns ao Enzo, né? Que representa muito bem o nosso Brasilzão lá nos Estados Unidos, o brazuca Enzo Lopes. Assim também como o Marcelinho Leudorico, né? Que tá com a Barex. Marcelinho que está presente aí com a gente. E ontem venceu, o Marcelinho venceu ontem a categoria 2 Júnior e vai estar na pista de novo com a gente. A placa de duas voltas nesse exato momento. O líder da prova tem o numeral 997, é o Fernando. Ele que é o líder da categoria MXC. Seguido aí pelo Adilson Maguila, 211. Pelo Erivelto Nicoladelli, 932. E pelo Evaristo Lemos, 447. E daqui a pouquinho a gente já confirma a quinta posição. Vamos ver a passagem do líder daqui um pouquinho. Onde é que tá o líder? Tá passando nesse exato momento na reta de largada. Você viu aí pela imagem? Aí tem a curva pra esquerda. Depois tem mais... Aí ele tem uma reta oposta. É, então, Alfil. Realmente tá perdido. E eu acho que o Christian tá perdido como a gente por causa da clonometragem. Não é nem culpa dele isso aí. Isso aí é culpa realmente da parte da clonometragem. Porque a gente aqui também tá com o aplicativo direto do MyLapse, né? E realmente já tá tudo bagunçado. Tá uma zona isso aí. Vamos ter até MX10 e voltamos para as principais. Mais ou menos. Jéssica Fernandes, cadê o Marcinho? O Marcinho iria pra lá, Rafa? Tá sabendo de alguma coisa? Você acha que sim? É? E como eu disse, não tem oposição de ninguém. Eduardo Ruivo. Treino em primeiro. MX Elite vai dar bom do jeito que tá. Na Elite o Dunka de dois tempos vai dar uma canseira nos MX1. Tô ansioso pra ver o Dunka de 252 tempos ali na Elite, cara. Vai ser interessante. Na transmissão ontem não dava pra ouvir direito o Dunka andando, né? Porque o áudio não é legal. Mas eu fui ver uns vídeos no Instagram depois, assim, de partes cortadas da prova. Cara, que da hora que é de ver a dois tempos gritando ali na pista, né? E ele é bem agressivo. Então foi muito top. Show de bola, show de bola. Quem está online com a gente que também é o senhor Lincoln Schwinsky, senhor. Sim. Um grande abraço pro Lincoln Schwinsky lá. Um abração pro Lincoln. Falou pra mim aqui que quem tá acompanhando junto a transmissão com a gente lá são as filhas dele lá. A Luísa e a Beatriz. Top demais. E a amiga dela, a Fátima. Muito bem. Estão bem empolgadas lá. Um grande abraço pras meninas aí. Um abração pros meninos lá. Um abraço pra todo mundo da família e menos pro Lincoln aí, tá? O Lincoln não vai jantar com a gente na mesa, acredita, cara? Tá, que feio, hein? Já foi umas três vezes lá e não... Não rolou, Rafa. Não deu boa. Ah, vamos... Senta aqui comigo. Ah, vamos ver. Tem que pensar em camarão. Brincadeira. Grande abraço pro Lincoln aí. Grande abração pro Lincoln aí. Vamos lá. Mais uma prova encerrante. Encerrante essa é do homem. Bem-vindo ao meu dicionário. Deu boa. Fernandão. Fernandão acelerou na MX-5. Vitória do Fernandão passando. A Dilson Maguila pela segunda posição. Comemora muito o Maguila. Comemora muito o Ben Fernandão. O cara caiu na última curva aí é sacanagem, né, velho? Vitória do Fernandão. Cair na última curva é triste, velho. Felizão do Fernandão 997. Parabéns, Fernandão. Uma churra de calma há dois tempos apitava bonito nos vídeos. Então, eu vi vários vídeos no Instagram ali da galera postando. Cara, que top de ver. Top, top, top. Por favor. Pô, inscreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira aqui e ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Obrigado. Oh, 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 oh Oh, 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 oh